Voltando aqui, a gente falava da questão do aumento da violência, da questão de respeito, da questão dos valores, né? Isso, isso. Eu acho que hoje, é lógico que ninguém tem que espancar ninguém. Mas, nós estamos aqui, beiramos quase a mesma idade, e eu acredito que eu seja um pouco mais velho, e eu acho o seguinte, na minha época, meu pai e minha mãe, eles olhavam, a gente abaixava assim o olho e já sabia que estava na inflação, não questionava nada, só ficava quietinho. Como falava o palestrante espírita, o psicólogo de Mara Roçandro, tinha o Wi-Fi. Isso, o Wi-Fi. O pai e o Wi-Fi, ele falava um termo assim, o pai olhava, o filho já entendia, já capturava todos os dados e informações, já tomava postura. Então, você vê, hoje, o pai olha para o filho, pega o olho, joga na cabeça do filho, e o filho não está nem aí para... É, mas... Aí, tu vai lá, pega o moleque pelo braço, aí o moleque fala, vou na delegacia, você está me batendo. Ou então, vai no conselho. É, está me batendo, vou denunciar. E a polícia vai lá e causa um problema sério. Olha, o que eu acho é o seguinte, a gente tem, geralmente pessoas jovens destruturadas, vêm de famílias estruturadas. Então, às vezes, tem a repetição dos ciclos de violação ou de violência, e acabam esses jovens assimilando esse tipo de postura. Eu tenho um filho de sete anos, faz oito anos, mês que vem. Eu criei uma dinâmica com ele de firmeza. Eu tenho, sou super pai babão e tal, mas eu tenho uma dinâmica de firmeza com ele. Bom, olha, isso nem de bebê, desde que ele chorava lá, eu ficava olhando no olho dele, bebê, não entendia o que eu falava, falava o nome dele. E hoje a gente criou uma brincadeira do tipo, você fala no completo, está feio para o teu lado. Então, ele já entende que as coisas básicas do dia a dia, tomam banho e tal, não sei o quê. João Bernardo Gênesis, eu não vou ter que falar o resto do nome. Aí, ele vai. Já se liga. Se liga. Nunca, nunca, bati no meu filho, botei no castigo poucas vezes. Não, eu não sou a favor de bater, eu sou a favor de você poder educar o seu filho. Porque, às vezes, você tem que dar um grito, você tem que... Dependendo do que a criança faz, você tem que dar uma certa corretiva, uma educação. A repressão, apesar do nome ser assustador, se comedida, ela é uma coisa boa. Se você tem uma criança e não o reprime, você cria um reizinho, um déspota que acha que pode fazer tudo, isso dentro de casa e, consequentemente, na rua. Tem que ter um limite. Aí faço uma panologia aqui, a questão da segurança pública. Entendeu? Se você educa, você não precisa bater. Isso aí. Então, se você também não controla, se você não reprime de maneira comedida... Se deixar rolar. Ao mesmo tempo também, se você... Eu sei que tem pais que foram educados, pessoas que foram educadas, eu não fui educado. Mas tem pais que dão tapa na cara do filho, sabe? Que agridem fisicamente até lesionar. Não, aí isso eu não concordo. Não, tu está falando... Mas aí é a mesma analogia. Uma criança que nasceu com levando tapa na cara, ela vai entender que para ser homem, geralmente homem, vai ter que dar tapa na cara do outro. Seja do coleguinha, seja da coleguinha, menina... Que é o resíduo. Ou seja, se você cria com repressão desse nível, você cria também um indivíduo com postura violenta. Aí a gente faz uma analogia de segurança pública. Se você só tem tiro para oferecer, o que você recebe de volta? Está entendendo? Eu não estou dizendo que você tem que dar flores para quem está te metendo bala. Longe de falar disso. Mas acho que aí nós estamos discutindo aqui as saídas. A gente fala aí do relatório sobre a violência que colocou a cidade da Baixada no ranking entre as mais violentas do mundo. Apesar de que... Nós estávamos conversando aqui antes do programa aquela coisa... Ah, o Rio de Janeiro, a Baixada é violenta. Não. A região, por exemplo, o Sergipe tem 67,7% por 100 mil habitantes. Mais que o Rio de Janeiro. O Acre tem 57, por 100 mil habitantes, 57 homicídios dolosos. Aí é proporcionalmente. Então, gente, conforme a população, você mede lá a proporção de violência. Em números totais, o Rio deve ter mais, São Paulo deve ter mais. O Rio tem 28 por 100 mil. O problema que o mapa da violência colocou entre os municípios, as cidades mais violentas do Brasil, nós temos queimados com 134,9% de 100 mil. Eu não vejo isso desde a década de 80. Eu não vejo um número desse. E eu fiquei profundamente... Passar de 100 mil, por que segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal, aspas, né? O ideal para o homicídio nunca é ideal. O homicídio doloso, mas isso é da sociedade, é uma patologia da sociedade, sempre vai ter crime na sociedade, não tem sociedade sem crime, né? O homicídio doloso, ele é... O ideal é que ele tenha 10 homicídios dolosos a cada 100 mil habitantes. O ideal seria isso. Para além disso, você já tem uma sociedade doente. E aí, nem em guerras, você tem esse índice de letalidade. Nem em guerra, com aquele genocídio todo, as piores guerras que você tem, você não chega a esse nível de letalidade. A gente não está em guerra. E a gente tem... Eu perguntei para um casal de um espanhol, uma mexicana, que está fazendo um trabalho sobre os países mais violentos da América Latina. Aí eu perguntei... Aí nós fizemos um trabalho, entrevista, conversamos, levamos um familiar de vítima de violência, no Cedro Silva, na chaceira da Baixada. A gente parou lá no bairro do Cerâmico, em Nova Iguaçu, que é um bairro periférico aqui da Baixada, comer uma feijoada, lá no barro, na birósca, né? No pezúdico, como você falou, na birósca, né? E aí eu comecei a perguntar, legal, como é que é no México? O pessoal fala que o México é... Não, o México é bem violento, tem essa história de um jornalista lá assassinado, os caras penduram corpos mesmo para pôr... Mas eu falei, e fuzil? Não, fuzil era de guerrilha, como assim? Não, e... Ah, urbano é muito raro. Fuzil você tem com lesários controlados da guerrilha, com relação ao México. Aí eu falei, e os outros estados? E as polícias? Não. Os outros gerais de carabinha, né? Esse tipo de coisa. Fuzil, como é usado no Rio de Janeiro, é... Só que... Entendeu? Então, já aí tem uma distorção do nível da letalidade, porque o tiro de fuzil, ele tem uma eficiência de letalidade enorme. É verdade. Entendeu? Então, só para completar aqui, então a gente tem queimado o primeiro lugar. Esse lugar tem a Bahia com 124 por 100 mil, é o Napros na Bahia, Simões Filho na Bahia também, Nordeste, com 107 por 100 mil, Porto Seguro também na Bahia, é um balneário que estava com 101 por 100 mil, é o Lauro Freitas com 99 por 100 mil e você chega já a Perico com 95,5 por 100 mil. Nova Iguaçu e Caxias, são as duas maiores cidades da Baixada, elas estão na média de 50 homicídios por 100 mil habitantes. É um absurdo. É assustador. É assustador. E é assustador você ver cidades, vamos dizer, pequenas, não pelo fato de ser pequenas, é porque a dinâmica ali, por ser menor, através da dinâmica de Veneza, seria mais controlável, a forma de reação ser mais controlável, como Japeri, como Queimados, tem esse índice de violência. Bom, Japeri... Se for violência, tem problema de violência. Segundo, segundo, eu não lembro agora, eu li no jornal que estavam falando que lá ficou violento por causa do presídio, que as famílias do pessoal começou a imoralar e começou a aumentar a população, começou a vir as facções para tomar conta e tal, e aonde esbarra em queimados. Queimados, para Japeri é um pulo e tem o problema do, se eu não me engano, no 24º, né? Sim, é parceiro de queimados que cuidam até Itaguaí. Justamente. O contingente de policial no 24º, bem pequeno, bem pequeno. E cuidam até Itaguaí, seropédica. Não, é isso que eu vou falar. Paracambi. É bem pequeno. Então, o que que acontece? O batalhão é em queimados. O cara tem que dar assistência em seropédica. Olha o trajeto que essa viatura vai ter que fazer. Queimados para Paracambi, por exemplo, queimados para Paracambi, tem as companhias destacadas, porque em geral a sociedade tem as companhias destacadas, que as pessoas... Mas se no batalhão não tem contingente, tu imagina as companhias de si, mas aí vamos voltar, a gente falou a parte ruim aqui, uma boa parte ruim, só para a gente dizer que a bachada também é violenta. Olha só, temos problemas sim, mas a bachada como toda está na média de 45,6 homicídios por 100 mil. É alto, mas está pareado do Estado, está pareado pouco mais acima do Estado, que está aí na casa dos 20, 28, pareado, não, bem acima, quase o dobro, 28 por 9. Mas a região dos lagos, ela hoje tem um índice de violência gigantesco, 44 por 9, então a gente está igual, e a capital do Rio de Janeiro tem 21 por 1,2. Mas peraí, nós captamos a maior parte dos contingentes de polícia, também a maior parte dos teus dores que estão lá com o tráfico de polícia? Sim. E aí? Mas aí, não. É mole de fechar, é mole de fechar. Bom, é o que eu venho falando sempre, a bachada é considerado desova. O cara faz o crime lá, mas ele aparece aqui, para constar que foi aqui, aí é onde eu falo. A bachada, ela não é esse bicho papão que todo mundo fala, porque, pô, vamos levar em consideração, é fácil achar uma pessoa morta em Copacabana? Não, mas são mortos dentro das comunidades controladas, né, a maior parte dos homicídios é fácil. Com o PP, não. Com o PP teve comunidades, teve favelas, que teve zero homicídio por um, dois anos. As Dona Márcia, que foi um dos modelos, teve zero homicídio em dois anos. Isso é uma questão de nada. Não apareceu lá, mas os caras matavam lá e traziam uma carra, pô. É, eu acho que a gente está perdendo essa guerra de outra forma, eu acho que a gente está perdendo essa guerra, e a gente está conversando isso também aqui, porque os municípios não querem, querem jogar no qual das polícias estaduais, né, da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, a responsabilidade de segurança pública. A gente está perdendo pé a molecada, porque, voltando a falar, enquanto você não tiver o investimento, e aí eu louvo a iniciativa de Milópolis, nenhuma pessoa não, eu fui lá, convidado para observar, e eu saí tão animado, eu falei, caramba, que legal, que foi uma iniciativa simplória, simplória de pegar, e aí você pensa bem, caramba, em Milópolis, aquele tamanzinho ali, com o município pequeno, apertadinho, 500 jovens de bobeira na rua, você pensa bem, isso é dados dele lá, dados deles, dados da educação. Agora, um detalhe, que a gente tem acompanhado muito, vamos te cortando, já cortando, é, claro, se fala muito da segurança e tal, mas a gente esquece de três valores, que são super importantes, que a gente vê que os municípios não valorizam, coloca lá o secretário de enfeite, como no caso da cultura e educação, e os códigos, quer dizer, não vou citar as cidades, mas a gente sempre recebe lá os secretários, mas na teoria é muito bonito, eles chegam, falam, então, mas quando você vai, para ver na prática, não tem nada. Olha, há, pelo menos aqui de Nova Iguaçu, a Secretaria de Cultura está funcionando bem legal, eu, toda semana, toda semana a gente recebe aqui o subsecretário, o Geraldo Basco, e, sabe, lugares que eu nunca imaginei que teria participação cultural, assim, de jovens fazendo teatro, Grampará, Lagoinha, existem vários grupos. E com as suas dificuldades, que o estado e o município estão tendo. Isso, e a Secretaria de Cultura, aqui de Nova Iguaçu, acompanha esses grupos, dá um apoio, um suporte a eles. Pelo menos, aqui eu posso falar que a Secretaria está ajudando. Mas, Luiz, tem uma, eu acho que tem uma fórmula para isso daí, tem uma fórmula. A fórmula para a gente resolver a questão da violência, esse pensamento não é meu, é o primeiro que não se resolve a questão da violência só com a polícia, tá? A fórmula é, você tem a educação, para você poder ter perspectivas, na retaguarda disso, você tem o esporte e a cultura para dar visibilidade àquele jovem, para ele ter um valor, para ele ter o olhar reconhecido, ele ter essa capacidade, entendeu? E ter, abaixo disso, não abaixo do ser inferior, de como ter como base, o lixo de assistência social. Porque você tem, ele pode estar no esporte, no colégio, ou lá na roda cultural, no sarau, e ter uma família toda estabilizada em casa. Então, a assistência social tem esse papel de desconstruir esse ciclo de violência. Senão, aquele garoto, geralmente o garoto, vai ser cooptado pelo crime, pelos crimes que tem que ser por aí. E acaba sendo recrutado por outro lado. E é facilidade, né? Sim. E aí o que acontece? Como eu falei aqui, a gente se assustou quando há dois anos atrás, quando eu fui no colégio com o Dr. Soares, eu vi um garoto de nove anos de idade, chamou um policial de verme, um PM de verme. Ah, que é PM, porque eu passei um clipe do Rapa, falei da PM, é da verme. Eu falei, eu parei, eu falei, como é que eu dou uma bronca? Primeiro que eu não entendi o que eu estava falando com o garoto de nove anos de idade, porque o assunto era um pouco mais pesado. Só que naquela sala, devido às situações, tinha de 14 a 9 anos. Entendeu? Se eu não tinha nove anos de idade, parecia ter. Entendeu? Estou falando nove anos, mas era a estatura dele. Por que isso? Porque ele veio a gente, primeiro que ele pegou uma cultura que foi importada da capital, do PM como inimigo, só que o PM é vizinho da gente. O policial militar, o policial civil, em geral, são nossos vizinhos. São vizinhos, todos os lados. E aí, só que esse vizinho, ele só entra no bairro dele para dar tiro, para reprimir, para dar tapa na cara, entendeu? Para esculachar, para estorquir. Então, se não houver também uma sincronia de políticas municipais de segurança pública, não é, entenda bem, a segurança municipal, ela não pode substituir a função das polícias. Até pode, na questão da repressão. Eu acho que tem que ter três balizagens. A questão da educação, da segurança pública, o agente, o agente e o guarda municipal, eu acho que o guarda municipal é o agente de segurança fica mais importante, porque ele tem a capacidade de desconstruir. Porque ele tem, então ele conhece, tem a parte da educação ali dentro, desde a questão da convivência um com o outro. Ah, mas em casa não tem. Mas chega no colégio, tem um cara fardado lá dentro, te dando uma ordem unida. Não sei que tem que ser militarismo, não, estou dando valores. Por que a tua roupa está assim? Ah, minha casa está... Aí você identifica os problemas e começa a resolver. Várias coisas da Concaus, nós identificamos e parecem os debates. Cara, eu te garanto que ia ter meia dúzia de moleque que ia xingar o cara, ia esculachar o cara. Sim, mas se meia dúzia, ele... vamos dizer uma dúzia. Uma dúzia, no ano seguinte ele ia ser meia dúzia, entendeu? Mas não, você ia ser 10, ia. Agora, sempre vai ter, sempre vai ter a dinâmica do crime na sociedade. A gente não vai virar, a gente não vai elevar aos céus. Não vai colocar em maravilha. Não vai levar aos céus. Mas vamos perder menos. Agora não dá para você ter uma população carcerária, majoritariamente, entre 18, 19 anos de idade e 28 anos de idade, não dá para você ter, como saiu no mapa do ato da violência, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança, pelo IPEA, você ter... São cerca de 30 mil jovens assassinados no Brasil. Isso é um número absurdo demais. Você tem majoritariamente jovem, pobre, negro. Se você faz um cálculo, é porque a gente... Eu detesto botando esses números, porque ele não transmite a rede... O número é frio. O número serve muito bem para o estatístico, porque eu não tenho festinha. Sabe? O número é frio, parece que não tem gente ali atrás daqueles números. Entendeu? Mas se você pegar o número, esse de 50, por exemplo, no Ráfago Assur, que está de 50 para 100 mil, se você botar assim, jovem homem, já deve dobrar para os 100. Se você, por mais que tenha 90%, botar jovem homem negro, isso triplica. Entendeu? Então você tem uma questão aí de má educação nossa, de racismo institucional, de uma série de coisas que quem vai desmontar, não é o PM que está ali com o som do baixo, colete vencido, uma arma sabe que funciona, não é a viatura arriada, agora estou trocando as viaturezinhas, mas eu estava mostrando a rua, a viatura arrastando a... Traseira, vou falar outra coisa. A traseira do chão. Eu já vi a polícia do Rio de quatro, mas nesse sentido, hoje, conversei novamente com o colega do sistema carcerário, se não houver um olhar para o sistema carcerário do Rio de Janeiro, nós vamos ter uma tragédia pior que o sul branco lá no Acre. Aí vira, aí vira, aí vira, aí vira, alguns falam, é isso mesmo, tem que matar todo mundo. Aí você acha que o filho daquele cara que foi morto lá dentro, ele vai virar o quê? Ele vai ver aquilo como exemplo de vida? Ah, não, agora eu vou para me dedicar a Buda, eu vou virar budista, o filho daquele cara que morreu dentro da cadeia, a família. Outra coisa, vai morrer só o guarda, morrer só o preso, não, vai morrer guarda. Os familiares dos agentes, dos trabalhadores de segurança pública, vão morrer também. Não é a festa, é botar fogo em tudo. As pessoas que vão morrer são nossos vizinhos. Não estou falando para passar a mão na cabeça. Eu estou falando o seguinte, é cumprir com a lei, o que que é, aí vem sempre o debate, o policial vai perguntar o que é direitos humanos. Ele me deu uns quatro tapas no peito, ele falou que eu ia mudar meu pedaço de direitos humanos, vou encerrar só a minha fala nisso. Aí eu falei, olha, primeiro eu acho que é solidariedade, e segundo justiça. Foi aprovada uma lei estadual, até de um amigo meu, e que dá válido de transporte para os familiares de preso, aí os guardas ficaram, pô, caramba, tá preso, não dá para a família da gente? Aí você sabe por quê? Porque se o Estado não der o válido de transporte, quem vai dar o transporte vai ser a facção. Está entendendo? Se você viabilizar a ida do preso, do familiar do preso para lá, a facção vai viabilizar, aí ele sai de lá com dívida. Se o garoto hoje rouba um caixa de banana em Varricai, vai falar, não, e você vai dar dinheiro? Vai ser até muito longe. Ele vai parar no Criado de Nova Iguaçu. Aí chega lá, o funcionário que não tem que ser com a facção. Não, eu rouba um caixa de banana, eu fui preso. Botaram a frente do promotor, de uma juíza, uma audiência de custódia, e pão, me jogaram aqui dentro. Não, você tem uma facção. Não, mas não sou de nadar, mas fica ali com... Ah, não, pode ser, bota ali. Daqui a pouco, a mãe do garoto de Silva Jardim, para vir ele em Nova Iguaçu, que custa caro, você não paga pela facção. Aí o garoto sabe, ele é cheio de dívida. O Estado, nós, a população, estamos recrutando soldados para nos matar. Está entendendo? Então, assim, não é uma questão de... O jeito humano é uma questão de bondade, não. Eu falei que a questão de solidariedade é se colocar no lugar do outro. A questão da justiça é que as normas sejam cumpridas conforme elas forem instituídas. E por que não tem atenção à família do preso? A família do policial quando é morto? Tem atenção. Tem. Várias vezes a gente já participou disso, só que a gente não fica estendendo faixa na rua dizendo que ajudou. Muitas vezes é um telefonema, é uma ligação que a gente faz para a DIP, no caso da Polícia Militar, um colega adianta o processo. Às vezes o trânsito esbarra no problema da Limpurri Previdência. A Assembleia Legislativa, a Marielle que foi assassinada, já há muito tempo, desde o Coronel Ibe, já tinha feito uma parceria institucional. Isso não era tipo assim, ajuda aí não. Parceria, é ente, são substituições sérias. A Polícia Militar e a Assembleia Legislativa. A Comissão de Direitos Humanos dá apoio em especial aos familiares policiais. porque se isso acontece, o próprio preconceito deixava o familiar do policial buscar o direito dele junto com os direitos humanos. Eu fui em vários passeatas de policiais e aí chegava a mãe que me identificava, sabe, que esses direitos humanos tem gente batida, tudo tanto aqui. Aí chegava-se perto de mim, Adriano, você não, tá? Você tá aqui. Peraí, peraí, qual o outro direito humano? Eu tô entendendo. Aquele direito humano que fala mal de polícia, eu também falo mal de polícia, como faz cagada, eu falo mal de polícia, desculpa o palavrão. Mas eu falo mal de polícia. Entendeu? O problema não é esse. O problema existe sim. A questão é, voltamos à comunicação, nossa TV comunitária aqui. O problema... Não, peraí, só pra gente se arrui. Então, não existe essa grana que a... Não existe, procura e recebe. O vale de transporte é garantia. Quantos usam? Quantos vão lá desde 2005, 15? O vale de transporte pro Estado garante o vale pro familiar do preso. Aí as pessoas não procuram também esse direito. Entendeu? Tá aí a discussão que a gente quer ter aqui em todo o problema antes de a gente destacar uma lei ou outra. No final a gente quer falar até sobre isso. uns 5 minutinhos sobre a lei da água. Porque eu acho que o pessoal acha que é uma bobagem, mas eu acho super sério a água gratuita nos restaurantes. Eu fui criticado porque eu defendi isso daí. Aí eu falei, cara, não precisa de falar sobre a lei. Mas estou te falando, o problema é que é vendido tudo com muito contundência, com muito radicalismo porque vende. Se nós tivéssemos aqui discutindo de uma maneira radicalizada do lado do outro, talvez a nossa sentença tivesse lá em cima. Entendeu? Ela xingando, ah, você é um... fascista, aí você... Porque isso não tivesse. Aí você é uma florzinha dos direitos humanos, aí começa essa farra. Esse tipo de discussão não resolve o problema. Eu, de muito tempo para cá, e mesmo em situações que eu identifiquei coisas erradas, e aí talvez seja omisso criminalmente, não é por isso, eu preferi tentar resolver a questão, por exemplo, eu posso falar, o não atendimento numa delegacia, o agente que faz isso ele está omitindo criminosamente. Eu prefiro muito hoje tentar na ideia, pô cara, ligue lá para outro colega, vê se o cara atende, não sei o quê, do que pegar e arrebentar o cara na ouvidoria. Vai ver se foi o mal dia do cara, vai ver se estava indisposto, vai ver se a pessoa chegou lá de maneira me arrogante. Eu estou falando se tem situações... E a só é a vez de casa com um problema, vai ter um deslocamento. O que dali o RJTV? Maneiro. Aí para a porta da delegacia fica falando mal do policial. Aí dá RJTV, você ligar para outro colega intermediário, tentar que seja atendido, estou falando de delegacia de maneira mais contundente, isso pode ser em hospital, em secretarias, em CRAS, em tal. Então assim, a gente quer resolver o problema, pelo menos eu quero. A minha instituição, as pessoas que estão em volta querem, entendeu? E a segurança pública só vai se resolver, é isso daí, não é botando mais o caveirão no aéreo, está lá parado, a riadinha lá do chão. E mais gasto. Mais gasto. É você, ou os municípios assumem essa responsabilidade, ou outras da violência aqui, no ano que vem vai estar pior. Entendeu? E não há saída de você virar essa página, virar esse jogo, sem ser investimento com a criança e a juventude. E outra coisa, não vai ser para essa geração. Outra coisa muito triste, tá? Para próximas. Não vai ser para reverter essa situação, bota mais 10 anos. E é que o detalhe, o gestor público que entra hoje, ele quer resultado para quando? Para a próxima eleição. Ele quer resultado para a eleição dos dois anos. Tem eleição esse ano, ele quer um resultado para ele vender, como foi o caso dos UPPs, para a próxima eleição. Como agora, quer dizer, na eleição passada nós tivemos aquele prejuízo, que foi a Copa aqui. esse ano a Copa é lá fora, mas não digo todos, mas 10% dos brasileiros estão voltados para a Copa. Estão preocupados e a gente está vendo que a Copa... Volta um pouquinho de Copa agora, que fala rapidinho para a Copa, mulher da sua. Eu estou vendo que estão vindo aí para a Copa, vai para ele só vir. Não, não, não. Mas estão devagar mesmo. Eu acho que eu nunca vi a vida inteira. Eu acho que eu nunca vi. Será que foi que o 7x0 que foi... Eu não gosto de futebol. Você não entende o futebol. Será que foi que o 7x0 que gerou um trauma que o pessoal ficou... Olha, eu ontem eu levantei uma tese aqui. Eu acho o seguinte. Até uns anos atrás, os jogadores que atuavam aqui dentro do Brasil, do país, eles jogavam, procuravam fazer um bom futebol, primeiro, para ser vendido para um clube bom e segundo, para chegar à seleção brasileira. Certo? Sim. Porque era vitorio com o mundo. É, hoje mudou. Era vitorio com o mundo. Hoje, nós temos uma seleção que a seleção que atua no último jogo, todos são de fora. É, nenhum daqui praticamente. Então... E bem pago. Justo. Eu, eu penso da seguinte maneira. Eu já falei aqui, eu não entendo de futebol, não entendo de samba, eu caí aqui de paraquedas desse programa. Então, veja só, eu vejo a minha maneira de pensar por que que tem que chamar o pessoal que está ganhando uma fortuna lá fora e largar o profissional que está aqui dentro do país, que está dando o seu sangue, está jogando. E melhor do que os lá de fora. Isso. Essa turma que está lá. na sexta-feira passada, na sexta-feira passada, o Batista Júnior, a gente conversando, ele virou e falou assim, não havia necessidade de parar o campeonato estadual. Não tem nenhum jogador do campeonato estadual que está lá. Não tem. Não tem. Não tem. Então, o que que acontece? Parou por quê? Ah, pô, vamos dar audiência a copa. Agora, tu vê os caras ganham uma fortuna para chegar lá e ficar naquele, chove no mole, chove. O cara tem que ir com coração. O cara que vai jogar pelo Brasil, vai defender o título de campeão mundial. O cara tem que ter sangue, tem que ter raça, tem que ter coração. E quem tem isso? É o cara que está aqui dentro, é o cara que está se esforçando para chegar lá. Pode marcar o dia, a hora, essa é fresquinha. O Brasil, ele vai ficar ou em terceiro ou em quarto. Se não voltar antes. mas está mais certo para quarto. Eu acredito, sabe por quê? Só tinha... Só não posso revelar a fonte que a fonte é lá de fora, mas... Preste atenção, só tinha os bonzão, não tinha? Isso. Põe aquele jogo medíocre. Pois é. Aí, o que explica isso? O técnico é bom, o técnico é bom, ele tem uma história de trabalho super legal e infelizmente ele está com uma bomba na mão. Aquela Copa, se eu não me engano, foi 84 que o Ronaldinho deu aquela... Pô, que foi mó... Não foi explicado até hoje. Não foi explicado, basta ver a conta dele que está explicado. 84, não, foi... 90... Aí depois, na outra Copa o Brasil ganhou. É, na outra ganhou. Acho que foi 94, não é isso? Foi 94. Não, 94... 98? Foi 98 que o pessoal teve um jogo meio broxa lá com a França. Então, foi, foi... Foi 98 que ele teve que passou mal. o Ronaldinho teve uma convulsão. E jogando, e estava jogando muito melhor do que o jovem que está preocupado com o cabelo. 2002. Esse é preocupado com o cabelo, né? Então, eu, eu particularmente, eu não me ligo em futebol, mas eu acho um absurdo, porque a gente tem que reconhecer poxa, pega aí, um do Rio, um de São Paulo, um de Minas, um do Pará, um do Ceará, um do de Alagoas, pega, pô, tem gente bem. Mas isso não dá audiência, principalmente para a primeira. Mas a questão é o seguinte, você hoje também tem uma, voltando, não entendo nada de futebol, mas você tem alguns valores envolvidos, quer dizer, cada jogador desse tem um patrocinador, de patrocinadores exclusivos, e aí ele não está numa Copa do Mundo, isso envolve influência dentro do marketing, não sei o quê. Mas espera aí, a gente vai ter um grande negócio, fazer o quê? Todo mundo que está jogando na seleção hoje, ninguém joga no Brasil. Então, o patrocinador dele não é brasileiro, é patrocinador de fora, não é isso? Sim, geral, são mega, são mega de corporações. corporações. O cara já paga a imagem dele para ele jogar lá no time dele lá. Agora, seleção brasileira, o campeonato mundial, isso eu acho que não deveria envolver isso, deveria envolver o quê? Não, vamos... por que há anos atrás a seleção era escolhida pelos valores dos jogadores? É, mudou. Olha, não voltando, né? Arrebentei a Copa de 82, que eu acompanhei, acho que foi a única que eu acompanhei, a última que eu acompanhei antes de eu ficar rebeldezinho e dizer que eu gosto de futebol, que é coisa ali errada. na minha adolescência rebelde lá na década de 80, anarquista, em todos os sentidos, eu rompi com o futebol por conta de um preconceito. Eu simplesmente não me ligo, eu não acho nada... Pode ter um salto de dois. Não, achei um. Um até aconho, mas... Em 82, acho que foi uma Copa fantástica, por mais que, assim, eu depois, quando virei lá mais militante, eu tinha 12 anos em 82, 12 anos, sou de 70, a seleção foi usada pela ditadura para encobrir as violações, foi usada. Aí eu vou dizer assim, em 1970, o Médici ligando para o... nem sei quem é, porque é o de... o treinador, olha, vou te dar uma ideia, Mr. Card, ideia é a sugestão, escala fulano, estou falando Médici, ditador, torturador, Cassidy Maguire, né? Agora, você imagina hoje um cara, dono de uma Nike da vida, ligando para o treinador, vou te dar uma ideia, bota o fulano porque eu patrocino ele. Está entendendo? Essa é minha leitura. Pode ser que o mundo não seja tão feio assim e que isso não aconteça. Assim como aquela história do Peru lá, eu não lembro da Copa, que foi em 78, que a ditadura argentina fez uma coisa com o Peru, aí os caras perderam uma goleada, aí tirou, é a mesma coisa, o ditador ligou para os treinadores, para te dar uma ideia, melhor tu perder esse jogo aí porque quando tu volta para o teu país, aqui o picho está pegando, entendeu? O filho chora, mas não der, te dar uma ideia. Hoje, só ele pega as corporações, são as grandes empresas. Essa é a Copa que passou, essa que foi aqui. Aí é o que acontece, desculpa, é o que acontece, esfria a torcida. É. Qual a Copa que você deixou, até a última, se eu não me engano, tinha a rua esbentada. Essa última tinha. Tinha. Qual esse ano? Qual é a rua? Eu pintei, eu desenhei rua. Só o Zirão. Só o Zirão. Por 200 anos de idade. Não, e porque é patrocinado. Eu tinha 12 anos de idade, eu morava na Marcos Canário, 48, em Nilópolis, ali na ruazinha, no final, lá no começo da Marcos Canário. Pintei lá, o Lananguito, na rua, Lananguito, lá na rua. Foi uma festa, tal, não sei o quê. Foi frustrante, foi frustrante a perder 82, tal. Mas, eu te falo, aí a mesma coisa das escolas de samba, né, desde aquele samba que fala, super, mega escolas de samba, super escolas de samba, S.A. enquanto o negócio, ele for maior do que o que a paixão, do que o amor, do que a dedicação, não estou falando de uma fala autuísta aqui, a gente vai virar, vai virar de luz não, tá? Até porque tem que pagar a luz, tem que pagar aqui a rádio, tem que pagar os profissionais, o transporte é pago, tudo é pago. Mas, enquanto isso se tornar uma coisa totalmente venal, venal no sentido mesmo, de ruim, da grana ruim, tá? A gente vai acontecer o seguinte, você vai ter que gastar, aí agora a história, aí vem um pouco da história da violência, cada vez você vai ter que gastar mais para reprimir mais, cada vez você vai ter que gastar mais dinheiro na copa em patrocínio, para a copa ser mais vista, porque o interesse está cada vez menor. A pessoa pega, eita legal, pega o celular e outra coisa. Mas está menor por quê? Porque você vê, um exemplo, o Brasil, poxa, nós temos muito bons profissionais, eu não digo só rir, não, todo o país, você pega, tem gente jogando muito melhor do que aqueles caras que estavam lá. Com certeza. Porque eles vão jogar, mas não vai com o coração, os caras vão pelo dinheiro. Aí, você vê, qual é o jogador que está lá na seleção que faz uma dividida? Ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz, o cara vai querer, eu vou me machucar aqui, amanhã eu não vou poder jogar no meu time, eu não vou ganhar. É isso, pô. O senhor olhou e já está caindo. Olha só, vamos mudar a prosa. Falta 10 minutos para encerrar o programa, vamos falar de novo da TV. Daqui a pouco você fala sobre a água. Vamos falar da TV. A água é rápida, a água é rápida. Vamos lá. Eu quero aproveitar com a oportunidade, já agradecendo a todos vocês aqui, aos ouvintes, por ter essa paciência de estar aqui nos ouvindo, mas pode ter certeza que o bate-papo foi super legal. Eu espero poder ser convidado outras vezes. Da mesma forma, eu já adianto de mão aqui, faço o convite. Não digo o Adriano, porque o Adriano já faz parte da casa, mas a você, o Marcelo, o Marcelo que é nosso vizinho, mora praticamente do lado. errei na iniciativa dele. Deixa eu só te interromper um minutinho. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson. Meu amigo Marcos Mendonça. Tudo bem, querido? Se melhorar, estraga. Alguém abraço para os amigos ligados com o programa de exploração e a gente está vivendo uma fase tão grande de violência que normalmente a violência ganha. Para as pessoas assassinadas, a falta de certeza, o número de perigos assassinados do Rio de Janeiro, mas já está feita, a violência perdeu. A questão se lembra daquele caso do Dr. Evandro, Léo? Sim. Que foi levar filha na urca, sofreu uma tentativa de assalto, que foi variada na cabeça, também foi variada na cabeça. Tivemos, eu tive óbvio, que eu disse, o Dr. Fulano já está em casa, já está em processo de recuperação e o melhor de tudo, não ficou nenhuma sequela na tentativa de assalto. Ele já está em fase de recuperação, ele teve uma cirurgia no primeiro dia que houve a tentativa de assalto, ele sobreviveu o assalto, sobreviveu a cirurgia, sobreviveu as 48 horas no pós-operatório e está sobreviveu de cada, já está fora de perigo, já está em processo de fisioterapia, já está com acompanhamento médico para que todos os incentivos de ensaio voltem a funcionar como antes. a nossa história é importante que o Dr. Fulano ficou de uma sequela e em breve nós teremos de volta ao nosso convívio. Graças a Deus. Para quem acompanhou todo o episódio, para quem viveu de perto tudo o que ele passou, realmente é um milagre de Deus que ele está levando o rei, ele se reestabelecendo, se vive vivo e que em breve vai voltar ao convívio de todos os seus amigos e familiares. Nesta feita, Nelson, a violência perdeu. Graças a Deus. Inclusive, nós chegamos aqui até a noticiar erradamente que ele tinha falecido porque chegou a informação que ele tinha morrido no caminho do hospital e passamos a informação até errada. Ainda bem que nós erramos porque senão nós teríamos perdido o nosso amigo. É verdade, graças a Deus que nós erramos, né? também acompanhamos de perto toda essa recuperação que ele vem passando já em casa, quer dizer, é um processo de dia a dia, mas graças a Deus ele está bem, graças a Deus, com muita alegria, nenhuma sequela e de breve ele vai estar o nosso convívio e mais uma vez eu repito isso que é o simpático disso. Desta feita, a violência perdeu, Léo. Valeu, Marco. Obrigado aí pelo carinho. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Bom, a grande hoje. Vai direto a água. Vamos, vamos, te dar água. Uma coisa que nós conversamos na nossa participação com Tropical e Ação é exatamente essa para a gente estar aqui, quando nós falamos de direitos humanos na história da justiça e tal, é que existem normas que elas sejam cumpridas e não sejam distorcidas. Nós, por exemplo, desde 2015 temos a lei 7047, foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, que vigora em que os bares e restaurantes, tranchonetes, eles têm que fornecer água filtrada gratuita. O parlamentar que elaborou essa lei e utilizou na justificativa que isso já é uma prática de vários países do mundo. Você chega no lugar e o cara já bota uma jarra de água na sua mesa e você pode beber água gratuita. Aí, o que aconteceu foi que a Associação Nacional dos Bares e Restaurantes entrou com uma ação judicial pedindo a suspensão dessa norma. Perderam esse recurso judicial. Então, o estabelecimento que te negar e geralmente assim, você chega lá e pede você dá aquela água da lei? Agora, espero que seja filtrada. Às vezes, nem sempre até a água filtrada. Eu já pedi, teve situação que eu, não, dá uma água aquela água da lei, água filtrada. Eu já pedi, mas não é um hábito nosso, até constrangimento. até constrangido. Aí teve uma situação aí, o estabelecimento que não cumpriu isso, e muito legal foi a gente chegar no Rock Rio, chegar às vezes numa lanchonete dessas de grandes redes, de nossa cidade, você vê lá afixado, lei estadual, tal, água filtrada, gratuita, tal, porque aí uma vez eu coloquei isso na rede social, aí veio o cara dizer, muita coisa mais importante que o deputado vai fazer. Eu falei isso, aí eu falei assim, cara, tô de onde? Você sabe quantas vezes, eu sou da Baixada Fluminense, não dá sim berço de ouro, teve meus altos e baixos, não sou eu, mas muita gente já teve o dinheiro pra pagar o almoço ou aquele salgadinho e não tinha o dinheiro da água, não tinha o dinheiro pra pagar uma garrafa de água, um copinho de água, que às vezes vendia do hotel, um absurdo. Isso não é uma questão menor, então é uma lei que parece ser uma coisa de importância, ser menor, a população não cobre. Então você tem um aplicativo da própria Assembleia Legislativa da Lérgica, chamada Carteirada do Bem, você pega lá, bota lá a lei, a água, tal, e o seu próprio celular você mostra que é direito meu. Assim como a gente vai falar um do defesa do consumidor na próxima semana, a gente falou, foi o convidou de fazer uma fala um por semana. Tá bom. Bom, 11h52, nós temos dois minutos pra encerrar. Jorge, Luiz Carlos, obrigado aí pela presença. Vamos, 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 marcar assim uma visita pra gente lá e vamos também combinar mais vezes. Com certeza, tô à disposição. Sempre que alguém é um espaço, com certeza, e a gente está aqui. Muito obrigado. Porque é aquele negócio, a internet é muito boa e tal, mas você tem que divulgar porque é muita oferta e às vezes você se prova e tem informações. mas é super importante, é a união, a união faz a força. Não só o açúcar. Adriano, obrigado aí mais um vídeo. Eu que agradeço esse espaço, espero a gente toda ter essa próxima aqui, dar um pequeno pitaco, passar um pouco da nossa opinião, tô aqui à disposição pro contraditório, principalmente. Ainda bem que a gente não vai fazer um ringue, mas vamos estar sempre debatendo. Olha bom, olha bom, o contraditório constrói, que às vezes no contraditório você acha um dedinho de prosa que eles confere. É verdade, é verdade. Bom, eu quero agradecer ao Marcelo, ao Tonho, ao Abel, ao Paulo, lá nos transmissores pelo trabalho e agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que ficou aqui ligadinho na Rádio Tropical AM 830 com o programa Tropical em Ação. Não sai daí não, vem aí o perfil da notícia com o Marcelo Rodrigues e depois uma sequência de música muito bonita e lembrando que às 17 horas tem o programa Pingando Fogo da Beatrix Cômora, direto da Alerje, falando pra você a movimentação de todos os deputados e às 18 horas tem o programa A Voz Racional, o programa do Superior Racional e também a partir das 20 horas tem os programas espíritas que você pode ligar pra cá e participar. Meu amigo, minha amiga, obrigado pelo carinho, tamo juntos aí amanhã às 5 da manhã com o Clube do Forró e depois às 10 com o Tropical em Ação. Obrigado pelo carinho, um abraço, até amanhã se Deus quiser. e passa essa programação aí pra ver o WhatsApp? Não, 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 não. Tropical em Ação, debate, notícias, cultura, música e informação. Ah, tá. O seu programa é valendo esse negócio. Não, 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 não. A apresentação é valendo esse negócio. Não, não, não. A Tropical AM Ação 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 No mesmo assunto o tempo todo. Entendeu? Eu sei que às vezes você vai pra um debate e tem um assunto principal, né? Mas que bom que a gente acabou falando de futebol, que a gente acabou falando... Não, o pior que fez parte de tudo, porque tudo gera... É, uma coisa ligada à outra. É, o mesmo assunto que gostava falando. A violência é mais... As coisas, né? Laterais. Ah, mas o culpado foi você que falou que a Copa não tá com tanto entusiasmo. Aí, aí dá porrada. Não, eu perguntei. Eu não falei, não. Eu perguntei. Ontem. Eu perguntei. Mas eu tô achando mesmo, cara. Eu falei isso. Mas eu tô comparado mesmo. Eu falei isso. É... Pô, o que que você acha? Você acha certo o jogador que tá aqui no país, mostrando o seu trabalho, fazendo um bom trabalho, não ser convocado, o cara que tá lá em outro país ganhando uma fortuna, é chamado pra defender a nossa nação? Porra, eu não vou... Não, 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 não. É, não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso?